Vai, brother Vai, brother A ideia lá, comia a soltar Subia a manga, arma rodada social No calor, alumínio Nem caneta, nem papel, uma ideia fugia Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Ela some ela no ralo de gente Ela é linda mas não tem nome, é comum e é normal Sou mais uma Brasil da central, da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal É como um concorde apressado, cheio de força E voa, voa, mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Tu trabalha, voa My brother My brother My brother Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada O mundo se encorre e dá, ela some ela no ralo de gente Ela é linda mas não tem nome, é comum e é normal Sou mais uma Brasil da central, da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal Que corta as ruas Como um concorde apressado, cheio de força Voa, voa, mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Tu trabalha, tô E o avião, o avião